Travessia, resumo de terça-feira, 25 de outubro. Mas antes do resumo, quero te informar que teremos sorteio de um brinde todo mês no nosso canal Sua Novela Resumo Diário. E como você pode participar? Você precisa se inscrever no nosso canal, pois só os inscritos concorrerão ao brinde. Sendo assim, inscreva-se, ative o sininho e aguarde as demais informações. Agora, vamos ao resumo de hoje. Cidália convida Ari para ir à construtora. Kiara deixa claro para a guerra que é apaixonada por Ari e que não admite interferência do pai no relacionamento do casal. Ari diz a Nubia que resolveu adiar sua tese de mestrado. Rudá edita um vídeo falso com Moretti e posta na internet. Dante pergunta a Ari qual será a escolha do rapaz caso Brisa apareça. Kiara avisa Cidália que ninguém a impedirá de ficar com Ari. Nunes contrata Brisa. Joel mostra o bairro de Vila Isabel e seus moradores para Brisa. Elô considera um desaforo Leonor ir até sua casa para colher informações sobre Stênio. Guida avisa a Moretti que está sendo linchada na internet. Guida descobre que foi Rudá o responsável pelo cancelamento de Moretti. Stênio pede a Otto para arranjar um jeito de desfazer o vídeo sem comprometer Rudá. Kiara apresenta a Ari para a guerra. Tchau. 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 Tchau.